E vamos agora voltar ao vivo com a repórter Márcia Lasmar que está neste momento na Câmara Municipal de Manaus e conversa com o prefeito Arthur Neto. Márcia. Olá Roberta Cunha, uma boa tarde novamente. Estou agora, a gente ainda está aqui na solenidade de posse do presidente Ilker Barreto e agora eu vou conversar com o prefeito da cidade, Arthur Neto, que vai contar pra gente como é que vai ser esse trabalho. Em conjunto com o presidente da Casa Legislativa Municipal e principalmente em momentos em que ele vai precisar assumir a prefeitura. Sem dúvida, primeiro registro que o presidente Bosco Saraiva fez um mandato tão bom com o presidente da Câmara que virou deputado federal com votação expressiva. O Ilker Barreto é experiente, foi nosso líder esse tempo todo e se credencia a ser não só o presidente que afirmará a Câmara, o presidente que colaborará com a gestão que nós fazemos e o presidente que será o meu vice-prefeito. Com segurança, com maturidade, com confiabilidade. Feliz ano novo para todos. Muito obrigada prefeito. Volto com você no estúdio, Roberta Cunha. Obrigada, Márcia. E logo mais tem a cerimônia de posse do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, que este ano mudou de lugar. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Marquilze Pereira. Boa tarde, Marquilze. Boa tarde, Roberta. Feliz ano novo para você. Pois é, tradicionalmente as cerimônias de posse eram realizadas no Teatro Amazonas, mas esse ano, por uma questão de espaço, ela foi transferida aqui para o Centro de Convenções Vasco Vasques, que fica ao lado da Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Neri. A cerimônia deve começar às 7 horas da noite, mas às 6h30 o governador José Melo deve deixar a residência dele em um carro oficial e quando chegar aqui ele será recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto. 1.200 pessoas foram convidadas para essa cerimônia, entre representantes da sociedade civil, autoridades civis e militares, e elas vão ocupar essas cadeiras aqui. Olha, a equipe do cerimonial faz os últimos ajustes. Lá em cima, na mesa, 20 autoridades vão compor essa mesa e é lá também que o governador José Melo deve fazer o seu primeiro discurso como governador reeleito. Há uma expectativa em torno desse discurso porque ele diz que não vai se prolongar, vai ser muito breve e deve improvisar algumas palavras. É esse discurso também que vai ditar aí o rumo que o governo do Estado deve tomar nos próximos anos. Ele que tem falado muito em enxugar gastos e cumprimento de metas nas secretarias do Estado. Daqui a pouquinho, Roberta, eu volto para contar para você como é que essa cerimônia vai funcionar, ok? Tá certo então, Marquinhos. Muito obrigada. E na manhã de hoje, um idoso foi encontrado morto em frente à casa dele em uma fazenda no ramal Cláudio Mesquita, no quilômetro 3 da BR-174. E o principal suspeito do crime, olha só, segundo a polícia, é o enteado da vítima. Eudes Ferreira Viana trabalhava e morava nesta fazenda há mais de um ano. A vítima apresentava marcas de agressão e cortes na cabeça. Um golpe de teçado na região da cabeça e mais um golpe de um objeto similar a um porrete, que foi um pouco contundente e deu uma hemorragia muito grave, ocasionando a situação do óbito. De acordo com a polícia, no último domingo, o ex-enteado do caseiro, que não teve a identidade revelada, foi detido, suspeito de furtar 200 reais da vítima. Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil disseram que, possivelmente, Eudes lutou com um assassino antes de ser morto. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro. E hoje pela manhã, fiéis católicos foram à missa para refletir, agradecer e fazer pedidos para o Ano Novo. 2014 foi ano de tristeza para o seu Edson. Por causa da morte dos pais, veio a depressão, que foi superada com a ajuda de amigos. Na missa, ele só agradeceu. Eu agradeço muito a Deus e as pessoas que foram pacientes comigo, conhecidos, amigos, os que nunca me viram, mas me estenderam a mão. Na Igreja da Matriz, no centro de Manaus, a primeira missa de 2015 foi realizada às 7h30 da manhã, a segunda, às 10h. Para esses fiéis católicos, o Ano começou com fé e devoção. Seu Geraldo saiu de casa cedo com a mulher e os filhos. Para ele, o mais importante é pedir pela família. Começar o ano tranquilo, consciente, com a família unida e sempre mantendo a força da religião. Darla fez votos de paz para os próximos meses. Eu vim agradecer pelo ano que passou e pedir a Deus que nós tenhamos o ano de paz, um ano tranquilo, que abençoe as nossas famílias. Para esta estudante, 2015 pode ser um ano melhor. Que as pessoas sejam melhores umas com as outras, o que é importante agora. Cada um respeitar os outros, a educação também, que nós tenhamos paz, um ano de paz e alegria para todos nós. Na missa, preces por todas as pessoas que passaram por dificuldades em 2014, sofreram tragédias e a perda de amigos e familiares. E para garantir um 2015 mais feliz, nada melhor que investir na fé e fazer o bem ao próximo. A última missa é às seis e meia da noite. Veja no próximo bloco as últimas informações sobre a cerimônia de posse do governador José Melo. E ainda, a bebê que nasceu aos 14 minutos de 2015 é um menino. E a mãe, uma adolescente de 16 anos. Os detalhes você confere depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí